Amo Jesus, composição de Roberto Reis, gravando o produtor Fernando Cardoso. Amo Jesus, das mãos furadas, que deixou há quase dois mil anos atrás. Amo Jesus, não aquele do quadro pintado, mas eu amo aquele que está à destra de Deus. E já não está mais na cruz pregado. Amo Jesus, um Jesus que está vivo e que me dá mil motivos pra cantar feliz e louvar o Teu nome que é lindo, lindo. Amo Jesus, um Jesus que pode escutar, louvor que estou a cantar. Com os olhos da fé, eu posso ver Ele sorrindo, sorrindo. Amo Jesus, das mãos furadas, que deixou há quase dois mil anos atrás. Amo Jesus, uma cruz vazia e ensanguentada. Amo Jesus, não aquele do quadro pintado, mas eu amo aquele que está à destra de Deus. Amo Jesus, um Jesus que está vivo e que me dá mil motivos pra cantar feliz e louvar o Teu nome que é lindo, lindo. Amo Jesus, um Jesus que está vivo e que me dá mil motivos pra cantar feliz e louvar o Teu nome que é lindo. Pra cantar feliz e louvar o Teu nome que é lindo, lindo. Amo Jesus, um Jesus que pode escutar, louvor que estou a cantar. Com os olhos da fé, eu posso ver Ele sorrindo, sorrindo. Amo Jesus. Amo Jesus.